As necessidades de financiamento dos países menos avançados são enormes. E esse financiamento é necessário para o quê? Para que esses países, que são os países mais pobres do mundo, mas ao mesmo tempo os países mais vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas possam atingir os seus objetivos de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo adaptar-se aos efeitos negativos e positivos também das mudanças climáticas. Para se ter uma ideia dessas necessidades de financiamento, esses países necessitam de um trilhão de dólares por ano somente para conseguir duplicar a participação da indústria na sua economia. Por outro lado, esses países necessitariam ter gastos de um montante de 45% do PIB, do produto interno bruto deles, só para conseguir atingir as metas sociais dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Atualmente, o sistema financeiro internacional, ou que também é chamado da arquitetura financeira internacional, não é capaz de fornecer aos PMAs um financiamento que esteja à altura das suas necessidades em termos de montantes, em termos de modalidades, em termos de condições de financiamento. É por isso que a CUNUSER propõe três princípios para o financiamento do desenvolvimento e para o financiamento climático dos países menos avançados nos próximos anos. Quais são esses princípios? São os princípios de quantidade, qualidade e acesso. O que nós queremos dizer por esses três princípios? Em termos de quantidade, significa que o sistema financeiro internacional deve pôr à disposição financiamento na quantidade, no montante, que é necessário para que os países menos avançados possam adquirir e possam os bens e serviços necessários para atingir os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Em termos de qualidade, é absolutamente essencial que esse financiamento seja a baixo custo e a longo prazo. E por que isso é tão importante? Em primeiro lugar, o baixo custo é importante, porque são os países mais pobres do mundo, aqueles que têm menos condições de obter financiamento e de pagar o financiamento a alto custo. e a longo prazo, porque nós estamos falando do desenvolvimento e o desenvolvimento é um processo a longo prazo, que deve ser financiado no longo prazo. Finalmente, o terceiro princípio do financiamento do desenvolvimento e climático dos países menos avançados é o acesso. Nós queremos dizer que o sistema financeiro internacional deve ser reformado e adaptado para que ele consiga fornecer um financiamento de acordo com as condições específicas dos países menos avançados, que são diferentes das condições dos demais países em desenvolvimento. Isso significa que, em primeiro lugar, esse financiamento deve ser de longo prazo, como nós já dissemos. Em segundo lugar, é importante que se chegue a um mecanismo de resolução das crises da dívida externa, que regularmente e periodicamente acometem os PMAs e que geram crises enormes. Em terceiro lugar, é importante que a voz dos países menos avançados seja não somente escutada, mas que tenha o peso na tomada de decisões sobre a reforma do sistema financeiro internacional. E, finalmente, no que diz respeito ao financiamento climático, é necessário que se chegue a um sistema de financiamento climático que seja mais transparente, mais claro e mais facilmente acessível pelos países menos avançados, que são aqueles que têm menos condições institucionais de fazer face ao atual emaranhar de instituições, fundos e etc. E a mensagem final da nossa análise é que é absolutamente importante que a comunidade internacional se mobilize e introduza essas reformas no sistema financeiro internacional para responder às necessidades de financiamento dos países menos avançados. E, se isso não for feito, os países menos avançados não serão capazes de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões, ou seja, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. E eu gostaria de lembrar que, entre os 20 países do mundo que são os mais vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas, 17 deles são países menos avançados. Portanto, há importância absoluta de que a comunidade internacional introduza tais reformas e venha ao encontro das necessidades de financiamento dos países menos avançados.